Fala pessoal, aqui é o Lucas Oi mamatinhas, e quem fala é a Dinha E sejam muito bem-vindos a mais um novo vídeo aqui nos 2 Marmotas Aliás, sejam bem-vindos ao primeiro Murder aqui nos 2 Marmotas Após os 200k, gente Pois é, gente, chegando nos 200k Esse é o primeiro vídeo que a gente gravou sem saber que 200k Exatamente, o primeiro vídeo que a gente gravou sabendo dos 200k E galera, vamos começar aqui, mas antes a gente queria agradecer Do fundo do nosso coração, de verdade galera Porque por mais óbvio que isso pareça É óbvio que é por causa de vocês É óbvio que é com a força de vocês E com o apoio de vocês E com o amor Marmotinha de vocês galera Que a gente conseguiu chegar nessa meta linda, maravilhosa Muito obrigado, de coração Agora a família Marmota é 200k, galera Ai, tanto jeito, é mais gente que mora na minha cidade É mais gente que mora na minha cidade, é verdade Gente, vocês moram no nosso coração pra sempre Cada um de vocês aí Marmotinhas, brigadão de verdade É isso aí galera, como o Mano Popoc diz, né Tamo junto pra sempre, até o fim mais 5 dias galera Exatamente Parafraseando o Mano Popoc Vocês sabem, cada um de vocês mora dentro do nosso coraçãozinho Vocês são muito especiais Porque vocês são muito Exatamente galera, é de verdade, é isso aí Mas vamos começar aqui o episódio, porque eu sei que vocês estão ansiosos Vamos lá galera, pra um novo episódio de Marmotinha Maravilhoso aqui Já deixa aquele seu like Marmotinha pra apoiar aqui Já deixa, já deixa, deixa aquele Aquele que, aquele que? Cascudinho no joinha galera Que deixa a gente muito feliz Cadê, cadê minha cascudia E vamos começar essa belezura aqui, gente Então, vamos lá galera Vamos começar aqui a belezinha do nosso jogo Vamos ver se a gente consegue pegar coisas boas hoje, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá, bystand Ok, 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 ok O que é o mapa? É o mapa novo É o mapa novo, eu acho, hein É realmente, eu não lembro desse mapa aqui não Ou eu lembro Eu comecei no lugar que eu não sei Eu não lembro Vamos, vamos me ver primeiro Ai, como eu sou bonitinha, gente Ai, eu sou um panda Qual é o meu nome? Eu sou um panda Skylar0613 Tá, é o nominho bonitinho Infelizmente, infelizmente eu não sou o que eu queria ser galera Mas tudo bem, vamos lá Eu tô perto de você, mamô Skylar Falou aqui que eu tô perto de você Mamô, tem uma floricultura Mamô, eu tô nas florzinhas Como assim, mamô, florzinha? Ah, tem umas florzinhas aí embaixo Eu já vou, tô procurando esmeraldas Meu objetivo é achar esmeraldas, gente Vocês sabem que eu não gosto de ser um simples passivo nesse jogo aqui Eu gosto de ação Eu gosto de ação Então, me tem esmeraldas Quero esmeraldas Não, espera que eu não vi nenhuma esmeralda até agora, acredita? Eu já peguei duas Aqui o negócio é rápido, gente Aqui o negócio é violento Vamos lá, Lucas, vamos lá Pega as esmeraldas Eu adorei essa esse lugar aqui que você tem várias flores Como que você é, mamô? Ai, eu caí aqui Como que você é? Eu sou uma toquinha de panda Uma toquinha de panda? É Não, não, não tô vendo você Mas é que tem um monte de gente aqui Mas eu não tô vendo você especificamente Eu tô na floricultura Cara, é a loja marmota, né? É a loja marmota, a floricultura marmota, gente Faltam 300 e poucos segundos A gente tá todo mundo junto aqui Ninguém morreu Ninguém morreu, não tô vendo o assassino O assassino tá mosqueando Uh, tem um calabouço aqui Não, esse não é dos bons Tô vendo uma pessoa morta aqui sim, mamô Tem já gente morta aqui, ó E tá aqui no calabouço Tá aqui no calabouço O assassino pode estar aqui Tem outra pessoa morta aqui, gente Ih, gente, eu tô indo pro caminho do perigo, hein? Tô indo pro caminho do perigo Meu Deus, eu quero esmeraldas, mamô Aí não tem mais esmeraldas Eu também quero, tipo, achei a primeira esmeralda Só kill them Ele quer dizer que ele viu quem matou Uh, achei mais uma esmeralda Vem aqui, esmeralda 3, esmeralda Quem será que é o assassino? Há um assassino entre nós, mamô Sou eu que tô tirando Sei fora Você já teria matado todo mundo Teria ganhato isso aqui Ai, que eu não duvido, hein? Ai, que eu não duvido Ah, Toquinha, é você, hein? Ai, mamô Cadê? Ai, mamô, é você Ai, mamô, sou muito fofa Ai, mamô, sou muito fofa Você é fofa, Skyler Tudo bem? Você é fofa, Skyler Tudo bom? Você é linda Prefiro mamô de verdade Mas você também tá bonitinha Ai, você tem umas meia safada As meias, deixa eu ver É verdade, né? Mas meia é bem safadinha Tá, aqui eu não consigo passar Tá bom, amor, cadê? Cadê? Ai, meu Deus, é você abrindo porta? Que susto Sou eu Se você ver esmeralda, deixa pra mim Porque eu tô quase conseguindo pegar uma arma, tá? Eu não Nossa, mas é muito maledicente, viu? Não, eu tô azarada Tô, tipo, muito azarada Aqui eu acho que tá seguro Porque o cara, ele tava meio que enfiado lá nos calabouços Amor, uh, esmeralda aqui, ó O cara tava meio que enfiado lá nos calabouços O cara tava meio que enfiado lá nos calabouços Porque era lá que tavam as pessoas mortas Eu acho que se a gente ficar pra aqui Peraí, aquele caninha, ele tá suspeito Eu suspeito de todo mundo, cara Tá muito suspeito Eu suspeito Ó, folha pra ele, folha pra ele Uma pessoa Ó, menina, menina, tem uma arma O caninha tem uma arma ali, ó Mas ele é xerife, ele é xerife, eu acho Ele tem uma arma Ó, eu só Eu ganhei, eu vi uma faca É, é, eu não Eu tô de boa Quem falou que vi uma faca? Quem falou? Quem falou? Eu não consigo passar aqui Jess Sarah Razordorf Ok Razordorf Vamos lá, Lucas You're not more Que que é isso, you're not more? You're not more Nossa, os caras tão falando agora, hein Ai, tiro Tiro? Onde? Tiro aqui embaixo Nossa, eu achei que só queria uma esmeralda, cara Eu confundi esmeralda Eu achei que a gente viu isso, uma esmeralda Mas eu não vi Cuidado, mamô É treta É treta Mamô, foge das treta, mamô Gente, esse lugar aqui é muito cheio de passagem secreta, gente Esse mapa eu nunca joguei Eu acho que é um mapa novo Eu não lembro desse mapa aqui, não, galera Nossa, tá toda a galera aqui O que que tá acontecendo aqui? Cadê? Mil tretas, mamô Ai, é sim Foi sem querer? Foi sem querer Mas tô com uma arma agora Cara, eu caí na esmeralda, velho Eu caí na esmeralda muito bem Muito bem Quem que é o assassino? Tem aqui o Unic Pug Pug Unic Quem? Quem que é? Quem que é o assassino? Cadê o assassino? Eu sei, mas os caras tão tavam se atirando aqui, mano Eu tô com uma arma também, hein Eu tô com uma arma também, hein Quem? Quem? Ô, não vem pra cima de mim não Que eu tô só armado e perigoso Ai, ó Ô, Unic Pug Não vem pra cima de mim que eu tô armado e perigoso Gente, tem muita gente com arma E muita gente fugindo Ai, treta Ele atirou ali Peraí Por que ele tá tirando minha? Eu não sei Eu tô achando que esse carinha aqui é o assassino, mamô O amarelo? Não, esse carinha aqui, ó Ah, não, não Ele tem uma arma, ele tem uma arma Ele tem uma arma, desculpa, desculpa, desculpa Mano, achei que era ele Achei que era ele O assassino tá, 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 tá Esquerda esse cara Cadê? Cadê? Faltam poucos segundos, mamô A gente vai ganhar Porque se o assassino não ganhar, a gente ganha Se o assassino não ganhar, a gente ganha Eu vou ficar aqui Gente, eu vou ficar aqui No canto Eu vou ficar aqui no canto Parado A única chance do assassino Ele tem que vir de frente pra mim Me dar um beijinho na bochecha Pra conseguir me matar E ele não vai conseguir Porque eu dou um tirambaço No meio da cabeça dele Eu dou um tirambaço Eu tô aqui, ó Tô aqui na minha, quietinho, ó Sempre vigilante, sempre atento Sempre vigilante, sempre atento É isso aí, mamô Vem então, assassino Falta quantos segundos, velho? Cadê? Cadê? Cadê o timer? Cadê o timer? Nossa, ele aparece Ganhou Obrigado, um beijo GG GG Sensacional, assassino Eu corri perigo Corri perigo um tempinho Qualquer hora que eu entrei lá nos calabouços Mas depois daquilo Foi sussa E vamos lá Vamos lá, gente Vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí, mamô? E aí, mamô? E aí, tudo bem? Você é coisa boa? Não, nada demais Eu sou como Roxy Rogue Olha, como é só da hora, cara Roxy Rogue Nossa, eu sou um carinha mó Como é só da hora, cara Não sou nada demais Mas sou legal Eu sou um carinha mil tretas Você é um carinha mil tretas, mamô? Eu sou, nossa, mil tretas O que é um carinha mil tretas? Você me vai, venha me ver Quem é você? Eu sou o Roxy Rogue Preciso disso aqui Preciso disso aqui Esmeraldas, né, gente? Esmeraldas são importantes Esmeraldas, você sabe Esmeraldas Esmeraldas é importante Eu tenho muito azar com esmeraldas Eu não estou pegando Eu estou com quantos? Estou com duas já, correto? Duas Duas esmeraldas Opa, duas esmeraldas Vamos lá, Lucas Duas esmeraldas Que é importante esmeraldas Ah, me pegaram Pegaram esmeraldas de você, mamô? Pegaram, roubaram eu Roubaram eu na cara dura Roubaram você na cara dura Eu quero esmeraldas Por favor, Lucas Esmeraldas Esmeraldas Vamos com calma, né, Lucas? Vamos com esmeraldas Porque eu não quero morrer Achei esmeraldas aqui Peguei Achei esmeraldas aqui também Tá, vamos com calma Eu estou aqui nos lugares esquisitos Que é nos lugares esquisitos Que tem esmeraldas Ai Meu Deus O que foi isso? Barulho é esse? Não é normal, velho Isso nunca teve Isso não é normal Ah, alguém batendo nas caixas de som ali Ah, nossa Tem umas caixas de som aqui A gente vai tão nervoso Pois é Mano A gente esquece das coisas do Minecraft, velho Ai, que doido Vai fazer isso Ai, tinha um cara já com arma Como isso? Eu matei o xerife O cara já tava com arma, velho Você morreu? Eu era o assassino Eu matei o xerife Ele tava com arma bem na minha frente Mas já tinha um carinha com arma Mal começou o jogo O cara já tava com cinco esmeraldas Não, você tem que ser rápido, tá? Mamã Eu primeiro peguei as minhas esmeraldas Pra eu poder trocar de skin Depois que eu matasse o xerife, entendeu? Eu ia pegar a skin do xerife pra mim Tava tudo nos pensamentos aqui já Mas já tinha um outro carinha com arma também Seu psicopalucuinha Ah, velho Tudo bem, tudo bem Essa estratégia foi boa Mas não contava com outro tio Ali com arma, né, gente? E vamos lá então, gente Vamos lá Vamos lá, galera Vamos lá Eu sou o Mint Eu sou o Mint Ah, como é seu fofinha Sou a Mint, Momo Eu sou fofinha também Eu sou o Felipe 09 Opa, opa Opa Sai de perto de mim, gente Eu não gosto das pessoas perto de mim, galera Eu já falei que eu não gosto das pessoas perto de mim Aqui é perigoso as pessoas ficarem perto de mim Vamos lá pras esmeraldas, galera Então vamos pra tática Não consegui Não consegui fazer minha estratégia de murder na próxima Mas Na anterior, no caso Mas Eu tenho que conseguir fazer a minha das esmeraldas aqui Vamos lá Vamos lá, Lucas Vamos lá que a coisa tá Opa Deu um pop de esmeralda aqui Beleza Tô pegando as esmeraldas Onde é que tem esmeraldas? Eu tô com quatro esmeraldas Peguei aqui Quatro esmeraldas Tô com uma gun Tô com uma gun Tô com uma gun E aí, carinha Nós estamos com uma gun aqui Oi, já Com gun Ah, essa é você? Quem? MSKG aqui Não Eu sou a Liv Liv 09 Ah, essa falou que você era Liv 09 Liv 09 Eu tô de zoa em você, hein Eu, eu Gente Essa pessoa tava com uma espada, gente Eu não tenho certeza se essa pessoa tava com uma espada ou não Eu vou ficar seguindo ela Eu não tinha certeza Tinha uma mina aqui que eu achei que ela tava com uma espada na mão, cara Mas era uma esmeralda Eu não tenho certeza Mil tretas Mil tretas Eu não tenho certeza dos meus olhos, galera Meus olhos me enganam Meus olhos me enganam Vamos ficar aqui meio que escondidinho Seguindo ela Aqui, ó, meio que escondidinho Vamos ver, cadê Mil tretas essa galera Mil tretas essa galera Eu tô só observando Tô só observando Não se aproxima de mim? Não se aproxima de mim? Quem é? Quem é essa pessoa? Não sei Murder Ah, não sei Alguém matou um inocente ali, ó Não pode matar inocente, gente Não pode matar inocente Lucas É o xerife que tá matando a galera? É isso horroroso? Não, já tem gente com armas Tipo, eu Ah Ah, você não mata os inocentes, né, amor? É, deveria Deveria, mas não Amanda Oi, mãe Você tá com uma voz suspeita, Amanda Por quê? Você tá com uma voz suspeita Amanda, o que que você é? Eu? É Sou inocente Amanda, o que você é? Gente, vamos pro que é essa Liv 0-9 Cadê essa Liv 0-9? Essa Liv 0-9 tem que morrer Peraí, cadê essa Liv 0-9? É a Amanda, gente Você nem lê a droga do chat, né, seu doido Não, por quê? O que aconteceu? O que aconteceu? Nossa Um rastro de morte aqui, gente You survived Ah, quem matou eu? Yes A MSKG A menina que eu quase matei Matou você, velho Ah, quem acabou correndo de psicopatinha Mumu, eu cheguei no seu reinado da psicopatinha ali, gente Meu Deus do céu Tinha um monte de corpo, gente Olha que eu cheguei ali Nossa, eu ia matar essa mina E a mina matou você Sensacional Sensacional Porque eu sou assim, cara Eu não tomo decisões precipitadas Eu sou a mão da justiça, entendeu Eu tenho que ser justo aqui Então É isso aí E vamos lá então, galera Estamos no mapa Itália Estamos na Itália Vamos ver como que eu sou Eu sou bem estranho Sou um batartaruga ninja, cara Vamos lá Meu nome é Poops are humans Agora é Jay Tá, Poops are humans É um nome diferente, né Poops are humans Cocó é humano? Cocózinhos são humanos É, né Cada um com seus nomes, né Fica longe de mim Fica longe de mim Fica longe de mim Fica longe de mim Galera, vamos lá pra nossa estratégia das esmeraldas então Olha lá, estão falando Fica longe de mim Quem? It's Katie Baby Katie Baby, é isso o nome da pessoa que falaram que é? Mamã O que? Me mataram Te mataram Quem que é? Quem que era? Peraí Peraí Não sei Quem que era e onde você tá? Quem que era e onde você tá? Peraí, deixa eu ver o nome que eu estou São as palavras importantes Peraí, gente É o Asten Porque tem muito barulho aqui em cima de mim, cara É o Asten, ele é o de cinza O de cinza Então você tá matando geral Ele tá, né Eu tô ouvindo barulhos Corre, Momo Eu tô ouvindo barulhos Eu sou o Poops are humans É a verdade, né Opa, esmeraldinha Vem, esmeraldinha Vem, esmeraldinha Vem, esmeraldinha Vem, esmeraldinha Boa, tô com três esmeraldinhas Meu Deus, ele tá muito perto de mim, Momo Nossa, você é um Poop, meu Momo Ele tá muito perto de mim, Momo Ele tá muito perto de mim Não, não tá ainda não, Momo Mas eu tô ouvindo os barulhos Corre Ai, meu Deus Onde que ele tá? Ele não tá no escorredor aqui, não Peraí, gente Ele tá aqui, ó Meu Deus Ele tá lá fora Matando geral Ai, que susto Meu Deus, Toxigelle Meu Deus, você quase me matou do coração, menina Peraí, cadê, cadê, Momo Poops are human Ele é aquele ali, ó Ele é de cinza Ele tá cinza Com um bloco cinza na cabeça? Não, não é ele, não Não, não é Ele não tá de vermelho, não Cocô, mano Cocô, mano Vai pra lá I'm the next Cadê, cadê Não, não é aquele ali, né Não, não é aquele ali Tá, preciso de esmeraldas Ai, peraí Tretas, mil tretas Ah, tá Achei, achei o carinha lá Achei quem que é o carinha Mas tá aí uma espada Peguei uma espada Não, não dá pra pegar a espada Não dá pra pegar Ele tá lá, ó Ele tá lá É aquele carinha que tá lá Vai, 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 xerifinho Vai que você mata ele Vai, xerifinho Vai, xerifinho Vai É ele mesmo É, xerifinho Pega, pega o Austin Enquanto isso eu fico Epa Sai fora, mano Tá tirando ninguém Ai, rapaz Cadê o Austin O Austin correu O xerifinho tava vendo ele Ele tá dentro dos túneis Eu ainda tô vivo Ah, ele tá dentro dos túneis Então beleza Ih, tá, vai matar o carinha aqui Vai matar o túneis Quarta esmeralda, gente Quarta esmeralda Matou um doido ali Yes, yes Quinta esmeralda Ele tá ali em cima Só piscada É o Austin ainda, mamô? Só piscada Eu tô armado agora Agora eu sou armado e perigoso Ai, ai, mas eu tô armado e perigoso Onde que tá o Austin? Cadê o Austin? Peraí que ele tá aqui Procura o Austin pra mim Que o Austin agora vai virar Ele tá dentro de uma casinha Abaixadinho E o outro carinha aqui de verde Que tá tretando com ele A Red Nicole Mas em que lugar que é isso? Eu não sei Não, não é aqui Ai, treta E vai matar Acho que matem Acho que matem Não Matou, droga Eu tava perseguindo ele, gente Mas sobrevivi Sobrevivemos pelo menos Sobrevivemos, galera Mil tretas Mas sobrevivemos e matamos Sensacional Galera, mas esse aqui Foi mais um episódio de Murder Com a volta da psicopadinha, galera É, eu vou Nunca tinha sido psicopadinha Na verdade, nem voltei Foi a minha primeira aparição Foi a sua primeira aparição A minha hora de brilhar Não tinha chegado Não tinha hora de brilhar Da psicopadinha Mas ela chegou Agora Ai, caiu Agora a psicopadinha Já teve o gostinho Do Murder aqui Então na próxima Ela será ainda mais forte Mas espero que eu consiga derrotá-la Então, galera, foi isso Se vocês gostaram Já deixa o seu like Marmota maravilhoso Nesse jogo lindo Sensacional Delícia Que é o Murder de Minecraft Um grande abraço Até o próximo vídeo, galera Falou-se Fui Só, galera, um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau